Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo vamos falar sobre peça publicitária. Isto mesmo, já ouviu falar em peça publicitária? Já? Sabe o que ela é? Pode ter várias maneiras, pode ter um outdoor, cartaz, painéis em geral, mas uma peça publicitária. Não a campanha toda necessariamente, mas aquele recorte específico. Vamos lá, falando nisso aqui, então, ela é uma forma mais dinâmica de se promover ou divulgar um produto. Ela dispensa uma campanha publicitária que exige divulgação em jornais, revistas, internet. As formas mais conhecidas de peça publicitária são o cartaz, o painel múltiplo ou luminoso, chamada também de outdoor que pode ser. Então, as peças elas estão em vários meios. Pode estar num ônibus, lá na entrada de um shopping, dentro do shopping, ou na revista mesmo, eventualmente. Mas é uma peça bem específica, não precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é óbvio, depende sempre do poder aquisitivo de quem contrata aquela campanha, aquela peça. Um painel publicitário, cartaz ou outdoor, é um painel de divulgação publicitária, colocada no exterior em locais de grande visibilidade, como a beira de rodovias ou nas laterais de edifícios nas cidades. Então, o outdoor é isso, ele é muito maior, ele tem um tamanho consideravelmente grande e que nesse outdoor ele vai ter imagens e ideias rápidas, objetivas do produto que é o qual ele quer vender, seja ele do produto ou da campanha que queira fazer. A palavra outdoor é de língua inglesa, então vem lá do inglês, né? E tem sentido lá no inglês totalmente diverso que nós temos aqui em português. No inglês a palavra outdoor é billboard, né? O significado de outdoor é billboard. No Brasil, lá em inglês, fala, ah, eu quero, olha aquele outdoor lá, vou supor que você está em um país que fala a língua inglesa. Eles não têm essa, não vai entender aquilo que você apontou é um outdoor. Para eles é billboard, né? Outdoor, ali, para eles é algo que está fora, né? O que está para fora de casa. Então, a billboard é a palavra inglesa para qualquer propaganda, painel, letreiro, letreiro luminoso, parede, muro, e que vai estar exposta ao ar livre ou à margem das vias públicas. Isso que é, que é uma diferença. Billboard e outdoor, né? A mesma coisa, são sinônimos, só muda dependendo da região em que ele está, mostrando, né? Quais são os elementos das peças publicitárias? Nós temos o título, que é um dos elementos que mais chamam a atenção no primeiro contato com a peça. É ele que vai aparecer ali, então, no primeiro momento, está em destaque. É fundamental, portanto, que a chamada seja de impacto para fazer com que o leitor, o espectador, tenha interesse em continuar com a leitura. Nesse caso, nós temos aqui o título, né? Olha, vacinação contra o HPV. Temos também o design, que é outro, que é outro elemento, outra estrutura da peça publicitária. É ele que vai dar a liga visual, né? Do texto com o que eu quero trabalhar. Observem aqui que nós temos, então, uma peça publicitária do maio amarelo, né? Então, a prevenção acidente de trânsito e falando, a educação é a melhor direção, uma decisão errada pode ser muitas vidas. Percebam que o design da lata amassada, ou seja, a pessoa deve ter bebido, né? Então, não beba, porque senão pode acontecer um acidente e podem acontecer coisas sérias devido à bebida e à direção. Temos o slogan, que é a palavra-chave de curta. Ela tem que ser curta e faz memorização. É ela que vai estar sempre relacionada com a marca, né? Então, é a frase-chave que vai relacionar com a marca. É o chamado logotipo verbal. Observem aqui do ladinho, né? Banha e tosa. Aqui seu cão sai um gato. Aqui seu cão sai um gato. É o slogan que pode ser usado, né? Ele tem essa função ali. No cartaz aqui, nós temos o tema do racismo e o design que nós temos dele é relacionado diretamente com a ideia de um hospital, né? Do silêncio. Então, ela está pedindo silêncio, mas aqui ela fala o contrário, olha, não fique em silêncio. É porque ela tem o slogan, racismo faz mal, tanto é que não está nem no meio da boca, né? No silêncio, ela está para o lado. Ou seja, fale, não fique quieto. Exponha. É o design que está nessa peça publicitária. Nesse vídeo, então, nós falamos sobre a peça publicitária. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!